tchau beleza? esses alamel vindo aí sabe o que que temos? pxg, vamos de pxg tempo que eu não jogo pxg demorou vamos que vamos com pxg só ver se meu áudio tá em paz paz Isso aí é chato, pra mim é mais chato da Josi inteira Ai, sai, hein? Então vamos que vamos Aqui vamos, vamos fazer uma transmissãozinha rápida, jogar um PXGzinho que eu fiquei devendo aí pra galera Mas amanhã às 5 horas eu vou trazer o PXG aí de volta Enquanto eu não inicia aí, vamos tá iniciando agora Enquanto não começa Vamos lá Bora fazer uma missãozinha aí de leves Deixa eu ver aqui o que tinha me mandado O maluco tava feliz que ganhou um crobat Mano, maluco chato Esse era parceiro, hein? Mano, então vamos liberar o Kyukan e vamos que vamos Vai que o Scissor X, mano Voltou meu parceiro a jogar Vamos que vamos Deixa eu só ver aqui o que tá aberto Beleza Tá rolando esse bagulho do dia dos namorados Se tiver, safe Estamos aqui com a nossa roupinha de musculoso Do jeito que a gente tá E aí, mano Voltou? Fala aí, Juan Já logou? Vai jogar? Hoje eu nem joguei muito o PXG Mas, mano Vou jogar amanhã Amanhã eu vou jogar Pode pá Hoje foi de leve só Mas amanhã eu vou jogar bastante Tô vendo aqui Vou jogar um pouquinho Fazer umas DZ, vamos? Ainda tá tendo aquela DZ do dia dos namorados, né? Show! Esse DZ também Fala, ele começou a jogar Abandonou Começou abandonou E agora voltou E aí, Juan Vamos jogar, mano Vamos Dungeon Vamos DZzinha Bora Bora Essa DZzinha aí Do dia dos namorados Já usou todas, né? Aí sim, hein? Aí sim Aí é top, hein? Era adaptil, mano Aí é vida, hein? Eu tenho que ir lá Catar o Lictangle Pra completar 150 de canto, mano Falta dor Um poke Eu vou dar um pulo aqui no ADZ Acho que eu vou fazer uma DZzinha de leves aqui Dessas daqui Floral Garden Floral Garden Floral Garden Floral Garden Será que eu não cheguei a fazer, hein? Botei versão solo Ó Ó, drapeuzão Ó, drapeuzão Tá logo rolando Drapeuzão Beato Só as DZ monstras Eu vou dar um pulo aqui E aí Eu vou, acho que eu vou, não Vou fazer uma solozinha Tava afim de fazer uma huntzinha Tava afim de fazer uma huntzinha Cansado de dizer Vou ver aqui uma hunt da hora Pra fazer aqui Qual que é a minha diária Vou lá Ah, eu tô tentando catar o Mr. Mime, mano Vamos lá tentar catar o Mr. Mime Tentar catar o Mimezinho aqui Vamos lá Tava tentando catar o Mr. Mime ou o Lick Tang, mano Verdade Mano, tem logo vários Unol aqui, mano Qual que é a ideia desse Unol parado aqui? Entendeu nada, hein? Bora ver se a gente cata aí um Ah, tô cheio de besteira, mano Larga esses bagulho aí, velho Vamos ver se a gente consegue catar aqui o Lick Tang Ou o Mr. Mime, que hora Nós estamos no foco de pegar esses dois aí Bora tentar catar o Lick Tang aí Bora tentar catar o Lick Tang aí Ou o Mr. Mime, olha ele aí Raidon? Raidon não tinha Raidon aqui, mano Ou tinha, eu não lembro Nossa, mano Os Oroactas estão nadaço Agora eles introduziram essa corda aqui Que é pra você estar voltando Caso você queira voltar Beleza, bora Taca a bola aí Olha o Lick Tang lá Olha o Lick Tang vindo Lick Tang na parada Ufa Mano, eu já tenho muita bala no Lick Tang, hein, mano Muita bala mesmo Deixa eu ver quantas bala eu tenho no Lick Tang Mano, 1.400 bala no Lick Tang, velho Tá maluco Passou da hora de catar, mano Vamos ver aqui se tem umas roupinhas novas da hora Ah, a PXG precisa lançar umas roupas aí, hein, mano Só mesmo o bagulho, velho Tá na hora de lançar umas roupinhas melhorzinhas, PXG Fica aí a dica Fica a dica, lançar umas roupinhas da hora Vamos lá Vamos a caça do Mr. Mine aqui Do Lick Tang, ó Tem dois aqui já, ó O Zoroark tá paradaço lá longe, velho E aí Diminamos o Lick Tang Diminamos o Lick Tang difícil de dropar é tá caiu bastante né na minha época era mais mas não valia mais quando eu já jogava isso aqui direitinho e valia mais hein mano e a luz 7 eu acho que é mano favorável em look 7 é favorável e o look 7 seca tá mano dropa assim com o look 7 e cata mano você é louco look 7 vai catar você tá maluco dropa dropa assim só que mano é aquele bagulho pode vir em um mês como pode vir em quatro mas cata se ficar firme e forte cata o maluco leva 200 fazendo uma question aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí o cara cantar esse link tá aqui do caramba nem quinhentas boi não catou ainda mano e aí a mãe e que é hoje em será o cara quer um bloco é para o drape é bloco fácil lá desenho do drape e aí eu acho que eu vou testar meu bem garzinho faz tempo que eu não pego ninguém agora e aí Só que demora né mano, aquele bagulho, pode dropar em um mês, como pode dropar em três, mas dropa. Foda é isso, que o bagulho é sorte mano. Foda é isso, que o bagulho é sorte de dropar em um mês, como pode dropar em um mês, como pode dropar em um mês. Ele vendeu, tá com ele então, aquele viciado lá também só fica lá naquele respaldo de Gengar. Puta, eu ia fazer deadly kill de Gengar, ele catou hoje mano, não foi hoje não né. É muito cagado, mas é assim mesmo, o bagulho é assim mano, é cagado. Eu tinha um parceiro que foi no Shiny Mag Cargo, tacou uma bala e catou, é cagado mano. Eu nunca catei um grandão assim, Shiny Mag Cargo, Shiny Alakazan, Shiny Gengar mano. Nossa, que sonho catar aí mano. Nossa mano, Shiny Gengar é top demais, tá maluco. Tá difícil de catar o Lick Tang. Shiny Paras era o Shiny que eu queria catar e não catei. No começo eu queria catar um Shiny Paras, não catei. Comprei um Shiny Paras quando eu comecei. Ah mano, sei lá. Eu quero um Shiny Cruel, é isso que eu quero. Sei que o Shiny Gengar, vou tentar ficar lá no Shiny. Ele catou na Dark Ball? Ele catou naquela Ball que os cara atacam, a Dark Ball lá. É Dark Ball? Deixa eu ver qual que é a Ball. Eu nem tenho aqui a Ball do Gengar, tenho sim essa aqui ó. Mum Ball, Mum Ball. Eu já vi que uns cara catam na Mum Ball Gengar viu. Um Shiny Gengar. Foda que ele demora muito pra aparecer o Shiny Gengar. Você fica lá horas e horas e o bicho não aparece. Isso é louco. Tá maluco. Tá difícil de catar um Lick Tang aqui. Tá treta. Vou ver minha daily kills. Se for Gengar eu vou lá mano. Vou tentar catar também. Já que o bagulho é sorte né. Custa nada tentar né. Quem não tenta não cata. É que nem aquele bagulho. Quem não aposta não ganha. Quem não aposta não ganha. Então tem que tentar mesmo. Se você tá jogando aí cata. Esse Mr. Mime vagabundo não entra na Ball mano. Pokémon de level 50, 60. Pokémon Lixo não entra mano. Puta Pokémon chato. Também falta pouquinho. Tá fora maluco. Olha aí. Tem uns caras aí no. Gol Gol Dezei Lunatuna. Esse aí tem que tá mano. Pica da galáxia pra essa Dezei. Essa Dezei não. Essa missão aí. Essa Quest. Essa Quest não. Porra. Tão matando meus Lick Tang aqui. Quem é o filha da mãe? Foda hein. Matando meus Lick Tang. Porra. Hoje é o dia hein. Que nós vamos pegar esse Mr. Mime. Não? Ah vagabundo. Mr. Mime chato viu. Querendo me matar. Execute. Fiz logo um timezinho. Segundário aqui. Padrão mano. Meti. Coloquei. Sabe aquele Dragonair? Eu vou ler pra Dragonite. Eu peguei um Execute. Um Slowking. Um Timezinho. Um Timezinho guardado ali. Semelhante de fazer 1.002. Serve pra nada né. Mas tá aí. Depois eu vendo. Sei lá. Eu vou ver se eu acho um Elder Charizard hein mano. Sei lá. Você falou desse bagulho. Me deu um bagulho hein. Acho que eu vou ir lá na Cave lá. Farmar um Elder Charizard. Ah Daishin. O que esses caras estão fazendo aqui hein. Vocês estão matando meus link tags. O maluco escreve bem hein. Precisa com S. Esse daí é pica no português hein. Mata aí. Mata aí o Slick Thug. Que eu vou matar o M.R. Marne. Pode matar. Tá acabando minhas Baus também. Acabando as 11 Baus aqui. Eu vou lá pra. Vou lá tentar a sorte mano. Vou lá tentar a sorte mano. Vou lá tentar a sorte mano. Deixa eu pensar aqui qual respawn que eu vou. Dos que eu gosto. Acho que eu vou lá no Dugenga lá que tem Glow Light. Mega Game. Elder Charizard. Glow Light. O negócio é ficar lá em Fennac. Ficar esperando o Lucaronite. Mas é verdade. O negócio é esses Pokémon aí de 600k mesmo. Projetar Gairados. Red Gairados. Projetar o Red Gairados mano. Nossa mano. Os caras estão matando os Mr. Mime velho. Se lascar velho. Mata aqui ó. Fugindo o Mr. Mime saindo da casa. O bicho tá com fome velho. Morre. Desgraça. Olha aí ó. Parece que dá umas milhas. Uma piadinha mais clarinha, quando você vai ver vermelho. Boa sorte aí pra matar o Lick Tangelo, eu acabei de matar, filho. Fala! Eu nem tenho aquele bagulho de Cat lá, o Token, aquele Totem lá, do gatinho. Eu acho que eu nem tenho essa porra aqui agora. Esse Mr. Mime do caralho, mano, não entra na vó, velho. Vamos lá, vamos ver. Olha aqui, mano, o Lick Tang, 1417, Safari Balls, velho. Olha o Mr. Mime, 466. Mano, vai ir pra 500 bal e no Cata, filho da mãe. Eu acho que eu vou dar uma coladinha lá na... É na Magma Island, né? Deixa eu ver qual que é a ilha. Eu vou colar lá na ilha, lá pra Cinnabar, hein, Cinnabar, né, morra? Deixa eu ver. Ah, não, é na Magma. Deixa eu anotado aqui, vou ver o respawn, onde é. Onde eu fazia um projetinho lá, lá, eu acho que não é bom. Vou ver se eu vejo um Helder Charizard lá na... Na Magma. É na Magma? Deixa eu ver onde eu coloquei aqui a marcação do bagulho. É uma porra de mapa, velho. Tá, Magma, eu coloquei no evento, no Global Event, por quê? Ah, é aqui mesmo, lá. Charizard e outros. Eu vou dar um pulo lá, mano. Se eu cato um Helder Charizard, já pensou? Nossa, aí nós já faz a festa, hein. Catar um Helder Charizard ali, nós já faz a festa, hein. Aí você escolhe um Charizard baratinho pra você. E aí ainda vai jogar com o Charizard. Agora você é Naturia, né, mano? Olha lá o bagulho. Ah, eu fazia um projeto num lugar onde... Top, né? Pode vir ou Charizard, ou Shiny... Ou Shiny... Magmar lá. Ou Growlite. Pode vir uma pancada de Charizard, né? Logazinho secreto. Vou lá agora. Ah, eu já sei onde. É na Valência que pega? Eu vou, então, eu vou. É na Valência que pega? Não sei nem qual que é essa fita de bônus de cat que ele tá falando. Ah, mas se eu pegar, eu vou tentar catar aqui o Lictang, mano. Já tem 1.500 bol. Nossa, aqui a internet tá cagada hoje. O que que tá rolando aqui? O que é esse Castiel aí? Valência. Vamos lá pra Valência. Onde que é que cata o bônus aqui? Ah, mandava o Funtário de Trader na minha cara. Largaram uma outra bola aqui. Nossa. Ninguém larga um Shiny, né? Larga só o Super. Qual desses... Qual desses é? Ó. Pokermart top. Essa aqui. Meu sonho é você. É você. O Frederic é esse aqui, né? É isso aqui, ó. O Frederic, caralho. Não é? É, explorar ele. Eu preciso de algumas Pokébolas. Você tem algumas. Vamos lá. O que que ele quer? Tem certeza? Sim. Ó. Me deu lá umas bolas, hein? Entregar cinco Duskball pra esse palhaço. Deixa eu contar aqui. CDP, mano. Cinco Duskball, mano. Sacar da grana. Tô falido, pô. Não lembro nem onde é as Pokéball, mas aqui no bagulho. Tá aqui, ó. Vamos lá. Cinco Duskball. Não precisava nem sacado dessa grana. Vamos guardar todo o meu dinheiro aqui. Antes que eu dê falência. Ninguém sabe minha senha mesmo, então que se dane. Deixa quieto essa porra. Vamos vender aqui. Como coloca a senha no marketing? Sabe não, mano? Não. Clica com o botão direito aí. Não, nem lembro. Nem eu lembro como bota, mano. É no depote, mano. Se eu tô enganado. Você bota lá no depote a senha. Clica com o botão direito e coloca a senha. Vamos lá entregar. Ah, então, mano. Eu vou tentar... Vou aproveitar pra catar o Mr. Mime mesmo, mano. Caralho, o bagulho deu mó XPzinha legal, hein? Show de bola. O celular aqui. Vamos lá? Qual vai ser a boa? Eu coloco senha em tudo, mano. Tem senha em tudo. Até a senha da minha senha. Mas eu acho que é no centro pokémon que bota. Se eu não tô esquecido. Você vem aqui no depote do centro pokémon e coloca. Clica com o botão direito e põe senha. Aqui, ó. Aqui, ó. Alterar senha, remover senha. Mano, eu vou tentar catar o Mr. Mime agora. Eu peguei o bônus do cat, mano. Tô com o bagulho. Ó, me deu logo uma chave. Alguém quer Stony? Se alguém quiser Stony, avisa. Tem uma, hein? Dimensional. Opa. Então eu vou lá catar, mano. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou lá tentar catar o Mr. Mime, mano. Pokémon, filha da mãe que não entra na bala. Caralho, lá pra cima essa porra. O que que é esses Unol andando aqui, hein? Dá pra capturar ainda, não? Aí, ó, aí, ó. Bora, caraca. Bora pegar esse palhaço. Filha da mãe. O que é que tá me mandando nesse PM aqui? E aí, mãe? Ó, doideira. Voltou a jogar, doideira? Só os veiacos aqui voltando a jogar, mano. Esse maluco aí é feio da Leaf e jogava comigo muito antes, mano. O maluco tá pra uma parada mais tempo que eu. É que eu tô esperando pra lançar um PC novo, vai. Quando eu lançar meu PCzinho novo... Ah, agora eu vou catar, hein? Porra. Tem que catar agora, mano. Se eu não catar com bônus, pelo amor de Deus. É o seguinte. Eu não vou deixar o Lick Tang pra aquele maluco que tava aqui, não. Vou matar tudo. Hoje eu tô nervoso hoje. Vou matar todo mundo que se der. Mano, eu vou matar o Lick Tang, mano. Mano, depois eu vou tapando a programação. Vou tá jogando aí, acho que... Todo sábado e domingo. PXG. Os caras querem fazer clones, ó. Clones 3, mano. Querem fazer clones 5 de novo. Clones 5, não. Clones 4 mais uma vez. Depois faz clones 5. Deixa eu ver como que tá a clones aqui. 11 dias. Eita, já já a gente pode, hein? Fazer juntamente. Tá aqui a lupadinha, né? De leve, que a clones é bom. Pegar os held. E aí, Juan? O que você tá achando aí do Natura, Juan? Fala aí. Natura. É da hora o clã do Natura? O clãzinho é o mais ou menos, hein? Zuleira. Tem uns poke da hora, né, mano? Tropiozão. Ah, cara. Os caras querem roubar meu CO. Olha lá. Vai fazer TAR com o Crystal Onix? Tá ferrado, hein, mano? Os de fogo? O Crystal Onix apanha pra fogo? Cê é louco? O Crystal Onix apanha pra fogo, mano. Vai morrer em um minuto. Vou te emprestar meu Slowking. Pra matar lá os de fogo. Quer um Slowkingzão? Você não vai conseguir matar Pokémon de fogo. Cê tá fazendo o que nível de Tower? Tem que liberar nível 4 pra... Tem que fazer até... Acho que nível 4 já dá pra ir em dupla, hein, mano? Dá bem mais ponto em dupla, hein? Tá usando o Kipoke aí pra matar lá na Tower. Bagulho dessa Quest. Ah, tá. Ah, Shiny Plumezão. Shiny Plume é bom demais, mano. Olha, velho. Pensei que tinha catado. Shiny Plume é bom demais, mano. Vai pra Pok. Naturia tem uma pancada de Poké bom, mano. Sceptile é muito bom, mano. Sceptile. Não usa o Sceptile, não? Pô, que bom pra Dani, mano. Bicho bate bem. Olha, olha. Nunca tô... Mano, amanhã eu vou jogar PXG pra caralho. Amanhã eu só vou sair desse PC quando pegar, mano. Vou ter tempo, amanhã eu vou botar de boa. Depois do trampo. Olha, velho. Puta, o bagulho não entra, mano. Eita. Apareceu que entra. Será que esse bônus desse cat aí funciona? Pô, você tem que arrumar um Sceptile mais 50 aí, hein? Já enfrentou o Boss Salamence, monstrão. Boss é logo um Salamence, monstrão. É fraquinho, só tem vida. O dano dele é muito baixo. Nossa, mano. Queria catar um Shiny Mr. Mime aqui, hein? Já pensou? Ali na casinha aparece o azulzinho. Vai tacar a bala. Pega na Safari. Vai tacar a bala. Ufa! Ele tá ameaçando de catar, hein? Mano, eu tô achando que o bagulho tá funfando, hein, velho. Vamos ver aqui. Lead Team My Quest. Ah, os caras querem fazer My Quest. Leva 260 quase, os caras querendo fazer My Quest. Tá maluco, ô, mano. Querendo levar meu Crystal Onyx pra fazer Tower. Esse CO aqui vai ser meu... Vai virar meu Shiny Cruel, mano. Daqui uns anos. Daqui um tempinho. Vou lançar um Cruelzão. Shiny Cruel. Daí eu não vou querer mais nada. Quero um Shiny Cruel e já era. Vou testar aqui o Crystal Onyx pra ver se presta. Aqui. Tá com ataque 4, meu senhor. Vamos atrar a galera. Abrir uma Khan. Caralho, o cara tá fazendo Khan... Dentro do Safari. Nossa, mano. Que bosta, hein, gente. Tudo pega nele, velho. Tudo cata nele, mano. Eita, é agora? Não. Eu acho que eu vou aquela Dungeozinha, mano. Vou tentar catar primeiro uma Mr. Mine aqui, mano. A primeira pessoa cata o Mr. Mine, mano. Pelo menos. Vou ver um Shiny Mr. Mine aqui. Puta, já é vida, hein. Eu vou te fechar essa Khan aqui. Não for jogar de boa, eu ligo o Khan. Quando for fazer uma DZzinha. É... Olha onde que tá me matando. Pode um agulha desse? Eu quero um Shiny Mr. Mine, mano. Vamos ver se a gente vê um agora. Olha, velho. Pior que tá ameaçando de catar, tá ligado? E não cata. Deixa eu prestar minha Gardevó, pra você matar Pokémon de água. Tipo, tipo psíquico. Gardevó mata, hein. Zoeira. Pokémon bom pra matar de fogo lá é o Slowking. É bom, hein. Porque ele dá Teleport, né. Ele dá Blink. Eu sei. Tô ligado. Eu tenho um Slowking lá, mas não vai servir pra você. Tá mais zero, pô. Se você quiser, sei lá. Pode usar. Se eu tivesse um pouco de água bom. Grandoutzera, né. Olha, 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 Catu. Qual que tá o time aí, mano? Como que tá o time aí? Seu time. Natúria. Como que tá? Tá da hora? Qual que é o time aí? Tá usando o Kipoke. Sceptile é aquele... Ah, esse aí. Eu tô ligado qual que é. Esse Poké aí, ele é bom, mano. Eu não comi, né. Eu vi uns caras usando o Shiny desse aí. Eu tenho aqui na Dex. Deixa eu ver. Esse aqui, né, ó. Tipo, Bug. T3. Um T3, mano. Cadê o Scytherzão? Não tem? Scyther é outro que é vida, hein, mano. Ó, o Scytherzão é massa pra caraca. Dá licença. Ó, o DPS do Scyther, mano. Eu curto o site pra caraca, mano. Você é apegado a esse bagulho, né? De time pra um bagulho e time pra outro. Ah, mano. Você não precisa carregar um time inteiro pra um bagulho. Que nem o Shiny Monkey, mano. É... É PVP. Tá ligado? Eu, às vezes, faço DZ com ele. Às vezes, quando cai Sunflora lá, eu uso ele na Sunflora. Shiny Monkeyzão. Já cura-se. Cura-se 6. Pokémon bom, mano. É... Você tem que ter um tanque. Você já tem, hein. Shiny Plume. Um DPS. E um Poki pra Healer. Um Healer. Pra você fazer os bagulhos tudo em paz. Você vê aqui, ó. Os Zoroaki pra dano. O Gardevoir pra voltar à vida. E... Dos Knorr. E o seu Onyx pra dano também. Porque o Onyx, ele bate. Você, a Natulia, tem várias opções de dano, hein. Eu gosto do Scyther. Eu acho que o Scyther é um baita Pokémon. Scyther... A galera nem usa mais. Não vejo mais a galera usando Scyther. Mas pra fazer Mewtwo, os cara usa, né. Os cara usa Scyther pra fazer Mewtwo Quest. Porque ele é bom. Puta, quebrou a bala. Vamos lá. Mais uma. Mais um pouquinho. Mais umas tentativas. Aproveitar que nós tá com esse coraçãozinho aí. Eu gostava do meu Mega Gengar, mano. Puta. Mega Gengar era top. Mas o Dusk Knorr é melhor pra tancar. Mas no Duel, o Mega Gengar era foda. Desequilibrava no Duel. Zoroaki não pode nem usar no Duel. Por isso... Se eu... É, mano. Por isso, se eu vender o Zoroaki, arruma um shinyzão aí. Monstro. Ah... Vai morrer aí, ô, Tutu. Oi, Tutu. Oi, Tutu. O que é esse maluco? O que é esse maluco quer, né? Tutu. É isso aí Tentando Tentando cantar o Mime 500 bal no Mime Vai demorar? Não, duas horas O cara leva o 2,99 Vamos ver o que a mulher está falando aqui Tô levando metade do lanche Ah, porra Um lanche pra mim Eu vou comer lanche, hein? A dieta já era Vamos pegar um Scyther pra você, hein, Juan? Te arrumar um Scyther Te arrumar um Scyther, Juan Se você estiver ouvindo aí Pode ir, pá, vou te dar um Scyther de presente Scyther é um Sighterzão, você não é Natura, é umas 50 pra você dar dano, você bota um ataque 7 nele, então porra, eu não comprei você botar um ataque 7, mas um ataque 3, 3, 4, dá pra brincar, né? 1, 2, 3, 4, dá pra brincar, né? O bagulho tem que fazer um projetinho, tá ligado? Catar um Shine, é, tem que tentar assim, ó, 5 Baus num, 5 Baus no outro, 5 Baus no outro, uma hora cata, 5 Baus num Shine, 5 Baus no outro, ou 10 Baus no outro. Na realidade, 5 Baus é pouco, né? 10 também, tem que ser umas 30 Baus em cada, 30 Baus em cada e... Aí sim, Guia! Aí sim, Guia! É agora, ó, quer ver? É agora, vamos pegar agora esse Lictante, será? Ah não foi mano 1457 Filha da mãe Que tang do caralho Fica na bala Ele não entra na bala Acho que eu vou tacar quase duas mil bols Pra pegar esse filho da mãe E não vai catar Nada tio Nada de nada mano Tem que ruxar 40 level E ir pra NW Fazer projeto de De algum Pokémon foda lá Porque lá dá dinheiro Os cara falou que na NW dá dinheiro Lá vinha caçar Acho que lá deve gastar mais do que caçar Certeza Vou ruxar 40 level aí Vou ter que fazer meu time por duel Vou pôr O Execute também é bom hein Pra Natura Mas demora pra dropar, mano Não é tão rápido não, mano Eu tive um amigo meu, Black Shine Que jogava aqui, né Nesse servidor, Black Shine No nick dele Ele dropou, mano Dropou, foi mó da hora Eu lembro até hoje, quando ele dropou Ele dropou o O de Ember Do aéreo Foi top, mano O bichão dropou O de Ember Foi top Mas ele tava usando um look 4 Mano, quando ele dropou Esse Dark Scissor aí Quando eu comecei a jogar Nossa, há uns 3, 2 anos Ele era level 150 O maluco ainda é level 180 O maluco não upa Não é o Dark Scissor É o Dark Solder Esse maluco aí O maluco não upa nada Acho que ele também só fica projetando Igual nós, mano Tá maluco Vou dar uma alugada Depois eu volto Vou voltar já aqui Já tentando catar Daqui a pouquinho eu volto Vou buscar uma mulher no metrô Comer meu lanche E aí eu volto pra tentar catar isso aqui Vamos ver Fui Tamo junto É nóis Tchau 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 Obrigado.